O STF acaba de anular os processos da Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula, o único alvo da operação, declarando a incompetência e a suspeição de Sérgio Moro. Ou seja, tudo o que se fez nesses cinco anos, todo o estardalhaço que se armou em torno da força-tarefa, tudo isso foi para a lata do lixo. E levou consigo também 4 milhões e 400 mil empregos destruídos nesse período por causa da destruição de empresas e perda de investimento na economia brasileira. Em vez de punir as pessoas, os culpados pela corrupção na Petrobras, a Lava Jato puniu as empresas, acabou com elas e os culpados andam aí à solta, prontos para saquear de novo o patrimônio público. Além dos 4 milhões e 400 mil empregos destruídos, estudos apontam que a Lava Jato fez com que o Brasil perdesse 172 bilhões de reais em investimento. Muito mais, portanto, do que os 12 bilhões que os lavajateiros se jactam de ter recuperado com as polêmicas delações. A destruição atingiu em cheio a indústria nacional, provocando a falência de grandes empresas que, a despeito de seus métodos, geravam empregos diretos, indiretos e exportavam serviços. Atingiu a indústria da construção pesada, da construção civil, indústria naval, distribuição de derivados de petróleo e até a Petrobras ela atingiu, que foi punida pelos Estados Unidos e está agora sendo esquartejada com a venda de ativos, de refinarias e entrega do pré-sal. Do ponto de vista institucional, a Lava Jato foi outra tragédia. A anulação dos processos pela Suprema Corte é a maior evidência de que a operação violou sistematicamente o devido processo legal e o princípio da legalidade. Fragilizou o nosso sistema de direitos e garantias fundamentais. Fragilizou a Constituição Democrática de 1988, arranhando profundamente a imagem e a credibilidade do poder judiciário. No campo político, a Lava Jato ameaçou o nosso sistema representativo, criminalizando os partidos e os políticos. Foi decisiva para a derrubada de uma presidenta democraticamente eleita e, enfim, criminalizou a política e malferiu os esteios do Estado Democrático de Direito, a ponto de propiciar a ascensão da extrema direita no país com a eleição de um presidente inepto e autoritário. Sim, Bolsonaro foi parido pela Lava Jato. Sérgio Moro e sua trupe, respaldados pela mídia empresarial, enganaram o país de lapidar nos cofres públicos com seus processos caros e suas viagens internacionais e o que produziram, no fim, foi só nulidade. O Brasil não pode simplesmente virar a página da Lava Jato. Precisa avaliar o saldo desastroso dessa operação, reexaminar e punir os erros e o dolo dos integrantes dessa força-tarefa e tomá-la, finalmente, como exemplo daquilo que não deve ser feito. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Obrigado. 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 Obrigado.